5, 4, 3, 2, 1... Agora 19, 9, 7, 0, 16, 6, 4, 7, 0... 20 segundos para a largada... 9, 7, 0, é o barco... 9, 7, 0... 23 segundos... O 16, o 64, o 67 está muito perto do lado do fim. Ele não saiu. O 9, o 9, o 7, o 7 está fora.